um bom dia aí um galerinha um dia não boa tarde já agora boa tarde ele botar só que o sábio e estudar aqui é desse modelo, vamos galerinha, cuida para cuidar, aqui é diferenciado não, aqui é amostra, canta ai pai, canta, valeu garoto, só mais uma vai, bora pai, só mais uma, vai,